Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais em Goiânia, capital de Goiás, da cerimônia que vai marcar o início das obras do BRT Goiás Norte e Sul. Vamos conversar ao vivo com o repórter Leandro Alarcon, que está em Goiânia e vai acompanhar a cerimônia. Boa tarde, Leandro. Olá, boa tarde. Começa daqui a pouco a cerimônia que marca o início das obras de construção do BRT aqui na cidade de Goiânia. Será construído o trecho que vai ligar a região Norte à região Sul da cidade. O investimento nessa obra é de R$ 340 milhões. Desse valor, R$ 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A previsão é que depois que a obra estiver totalmente concluída, o BRT possa atender cerca de 120 mil pessoas todos os dias aqui na cidade de Goiânia. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que está marcada para começar daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Jaime. Obrigado, Leandro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a inauguração das obras do BRT Goiás Norte e Sul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado, Leandro.